Opa, aqui é o Érico Rocha do Ignição Digital e do Fórmula de Lançamento. Eu queria te fazer uma pergunta. Existe fórmula? Você acha que existe uma fórmula mágica para o sucesso? Será que existe uma fórmula mágica para um sucesso como empreendedor? É uma pergunta que me fazem muito, mesmo porque eu ofereço um programa que se chama Fórmula de Lançamento. E muita gente me pergunta, Érico, será que a Fórmula de Lançamento é mágica? Ou será que existe uma fórmula mágica para o sucesso no empreendedorismo? E antes de responder essa pergunta, eu queria distinguir alguma coisa com você, mas entrar um pouco mais a fundo no que eu entendo que é mágica. Eu morei oito anos em Londres e durante esse tempo em Londres eu acabei vendo alguns programas que me fascinavam. E um dos programas que me fascinavam na BBC, na verdade era, se não me engano, no Channel 4 ou na BBC em algum lugar. Tem sempre uns documentários, programas legais. E um desses era de um mágico chamado Darren Brown. E esse mágico é incrível. E não é um mágico do jeito que a gente conhece, de, sei lá, ir para Las Vegas, fazer um truque de mágico, fazer a carta aparecendo, te traz isso ali. Ele não fazia mágica de uma maneira diferente. E se você for procurar no YouTube, a chansão que você vai encontrar uma dessas mágicas que ele mostrou para a gente, ou mostrou na televisão, é uma mágica incrível. A mágica é se você procurar Darren Brown, Darren Brown no YouTube e escrever The System, ou Darren Brown The System Horse Racing, você vai ver isso. E qual foi a mágica? Ele entrou num dia na BBC e, nossa, quando ele entra nesses programas do BBC ou Channel 4, ou qual que seja o canal, a audiência é incrível, porque ele faz coisas incríveis. E ele chegou e falou assim, olha, durante sete ou oito corridas de cavalo, que são os grandes campeonatos nacionais, durante sete ou oito dessas corridas, eu vou adivinhar qual o cavalo que vai ganhar isso 24 horas antes da corrida. E, gente, é complicado. Se o cara fala que consegue adivinhar isso, então ele pega uma pessoa, isso é quase que um documentário, essa mágica dele, ele pega uma pessoa e 24 horas antes de uma corrida começar, ele fala, olha, aquele cavalo vai ganhar. E a pessoa está lá e ela vai lá na corrida e aquele cavalo ganha. E, assim, o Darren Brown, ele não tem truque de câmera, não existe truque de câmera. Inclusive, durante, se você observar muito bem o documentário, ele prova que ele estava adivinhando aquilo 24 horas antes. Que ele estava fazendo aquela filmagem onde ele falava qual o cavalo que vai ganhar, 24 horas de ganhar, e parece incrível, porque é um prêmio nacional. E aí ele vai para a segunda corrida, com essa mesma pessoa, filma essa pessoa, acho que era uma mulher na época, e na segunda corrida ele vai lá e tenta adivinhar, e fala assim, agora o cavalo que vai ganhar é uma outra corrida, de grande importância, o cavalo que vai ganhar é aquele segundo cavalo. E aí o segundo cavalo ganha. E ele continua fazendo aquilo com aquela pessoa, consecutivamente, eu acho que sete ou oito vezes. E da oitava vez, eu acho que no final, o grande final desse programa, foi onde ele falou assim, nossa, eu já acertei sete, amanhã vai ser o grande prêmio de sei lá o quê de cavalo, e eu vou te falar qual vai ser o cavalo. E eu queria que dessa vez você apostasse. E ele acerta. Qual que é a moral da história? A moral da história é que eu acho que uma ou duas semanas depois, ele ia falar como é que ele conseguiu fazer isso. Ele ia desvendar como é que ele conseguiu acertar os sete, fazer essa mágica de acertar os sete cavalos que iam ganhar, sete vezes consecutivas. e eu acho que da vez, eu fiquei vidrado, nossa, eu esperei o tempo que foi, acho que foi uma ou duas semanas entre um programa e outro, eu fui descobrir como é que ele consegue fazer isso, será que ele foi um truque de câmera, será que ele fez uma coisa? E a verdade foi que no segundo programa ele apresenta, e se você olhar no YouTube, provavelmente você vai ver a resolução dessa mágica dele, e a resolução foi o seguinte, ele filmou essa reportagem na primeira corrida com sete pessoas, e basicamente com a pessoa a um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, seja qual for o número de cavalos, ele falou, cavalo A vai ganhar. E aí ele filmou com a pessoa, e em um dos setes claro que estavam certos, porque enfim, ele apostou nos sete cavalos, e o cavalo A ganhou, só que ele só mostrou a corrida que ele acertou. E dali pra frente ele foi prosseguindo as próximas combinações, de tal forma que ele filmou várias, todas as combinações possíveis. Basicamente aquele cara filmou todas as combinações possíveis. E no final ele só mostrou a combinação que deu certo as sete vezes. Então no caso, e depois ele ressarciou todo o dinheiro que a galera apostou, no fato é que ele fez tudo. Só que quando a gente não acha, a gente olha, nossa faz sentido agora. É aquela história do Colombo, como é que o Colombo ia colocar o ovo em pé. Agora que todo mundo vê como é que o Colombo colocou o ovo em pé, quem não sabe da história que o Colombo queria colocar o ovo em pé, e aparentemente apostou isso com alguém, e na hora que ele botou, ele simplesmente botou, quebrou o ovo, né? Deu uma quebradinha no ovo e botou em pé. E o pessoal, nossa, fica tudo muito mais fácil. E aquilo foi a mágica. Então as pessoas às vezes, e aquilo pra mim foi muito forte, porque o trabalho que ele teve pra conseguir aquele resultado foi imenso. Inclusive financeiro, muito mais do que ele ganharia talvez se ele fizesse o trabalho que ele tem pra mostrar aquela mágica intensa. Agora quem não vê o que tá por trás daquilo tudo, acha que aquilo foi mágica. Porque enfim, não consegue, a coisa é orquestrada de tal forma aparecer que foi uma coisa. mas no final das contas tem muito trabalho. Eu acho que se você for estudar mágicos, se você for estudar mágicos, principalmente se for ver vídeos e filmes de mágicos, você vê o tanto que aqueles caras treinam uma técnica particular pra fazer aquela coisa parecer mágica. Mas no final de contas aquilo é habilidade e treino e trabalho. E volta pra minha pergunta, será que existe fórmula mágica? Eu acho que é o seguinte, eu acho que não. categoricamente não existe fórmula mágica, eu nunca apliquei uma fórmula mágica. Mas peraí, se não existe fórmula mágica, então o que é que existe? Eu acredito que existe método pra fazer as coisas. Existe método pra você conseguir chegar de A pra B mais rápido. Então, por exemplo, antigamente pular salto e salto em altura era feito com pular, você pulava do estilo tesouro. Então você passava a perna primeiro, depois você passava o resto do corpo, ele chamava de tesouro. e depois de um tempo chegou um cara que chama Dick Forsberg, que ele inventou um novo método. Ele inventou o método que o cara passava pelas costas. E de costas primeiro com a cabeça, depois o braço, e muita gente não acreditava naquele método. Se você estudar documentários do Forsberg, do flop, que ele chama de flop, depois o método chamava de flop, as pessoas não acreditavam. e ele não ganhou. E ele ganhou a medalha de ouro no México. No México ele ganhou a medalha de ouro com o flop. Depois a partir disso as pessoas começaram a usar o flop. Mas ninguém vê que... tem muito trabalho. As pessoas acreditavam no flop de primeira não. Até o flop ganhar a medalha de ouro no México, ninguém muito acreditava no flop. Não, agora, quer dizer que se você ensinar essa técnica do flop, se alguém descobrir se eu gravar um vídeo aqui te mostrando como é que faz o flop, e você salta em altura, quer dizer que você sempre vai saltar melhor? Não, não quer dizer não. Quer dizer que você vai treinar bastante, você vai ter que ralar bastante pra executar aquela técnica com maestria. E só quando você executar aquela técnica com maestria que você vai ter o resultado. Só de olhar, só de ouvir, não vai fazer diferença. Se você... E aí o que acontece? Existe método? Existe fórmula? Existe. Existe fórmula. Quer dizer que a fórmula garante o seu resultado? Quer dizer que é mágica? Não. Eu acredito que só o sucesso, ele vem com método, você tem que ter um método, claro, ou você descobre o método por você, ou você pega o método de alguém, a fórmula de alguém, e depois você pratica. Se eu chegar aqui pro Neymar, ou pro Edmilson, e falar assim, meu, me ensina a bater na bola direito? Me ensina pro Marcelinho Carioca, que batia bem, falta pra caramba, me ensina a bater a bola direito? Ele provavelmente vai fazer e vai ensinar. Ele tem um método pra fazer isso? Tem. Se ele não tivesse, talvez ele esteja presente pra esse método, ou talvez ele não esteja presente pra esse método, mas ele tem método. Talvez ele faça sem perceber e sem distinguir exatamente o que ele faz, talvez não. Quer dizer que se ele me falar um método agora, eu vou bater falta igual a ele? Não, necessariamente. Mas se eu usar um método de alguém que consegue resultado, e eu treinar, e eu colocar o suor naquilo, quer dizer que, quer dizer que vou aumentar minha probabilidade de sucesso? Vai. Tanto se você for saltar a miniatura, tanto se você for bater bola de futebol, tanto que se você for aprender a se comunicar bem, tem método pra isso? Quer dizer que é uma coisa mágica? Não, precisa de trabalho. O mágico, as pessoas entendem o mágico como uma coisa sem trabalho, uma coisa ao ponto de uma varinha de condão, e eu não acredito que existe esse mágico, nunca existiu pra mim. Mas eu sempre acreditei em métodos. Você quer aprender a vender? Encontra o melhor vendedor que você acha, e pede pra ele te ensinar, se ele tiver disponibilidade pra isso, ensinar. E quer dizer que você vai vender? Não. Quer dizer que você tem que ralar o bastante. Você tem que ralar o bastante, tem muita perseverança, pra ter sucesso naquele método também. Seja bater numa bola, seja vender, seja vender online, seja empreendedorismo, seja o que for. Sem método não vai dar certo. Agora uma coisa eu te garanto, de todo mundo que eu vi isso, de todo mundo que for aprender um método, de todo mundo que for aprender, sei lá, alguma coisa que funciona, de todo mundo que for aprender uma fórmula, a maioria das pessoas vão parar no meio do caminho. Eles vão tentar executar mais ou menos aquela fórmula e vão definitivamente desistir no meio do caminho. É assim que acontece. Eu não sei exatamente porquê, a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não vão fazer o que eu estou falando, não vão seguir, mesmo que elas achem que aquilo deve ser o que vai funcionar, elas não vão seguir. A maioria das pessoas não vão fazer. E é normal, a maioria das pessoas vão parar. A maioria das pessoas não fazem uma coisa até dar certo. Não segue um método, não tem a perseverança pra até dar certo. E é isso que difere as pessoas que têm o sucesso das pessoas que não têm o sucesso. Uma vez que elas acreditam que é possível, a maioria das pessoas desistem no meio do caminho. E uma coisa que acho que um cara me ensinou e eu guardo muito pra mim mesmo, eu, quando eu coloco uma coisa na cabeça, quando eu vejo que uma coisa é realmente possível, tá? Então, primeiro eu tenho que ver, ver que aquilo é realmente possível. Mas uma vez que eu vejo que aquilo é realmente possível, uma vez que eu fico realmente presente naquilo é mesmo possível, eu faço aquilo até dar certo, independente de quantas vezes leve isso. Desde que eu vejo que é possível, independente de quantas vezes eu leve isso. E às vezes leva, e às vezes leva uma tentativa, às vezes leva dez tentativas, a maioria das vezes que levam mais tentativas. No momento, por exemplo, eu estou com um projeto de fotografia, eu estou aprendendo a fotografar. Então, primeiro, eu estou aprendendo a fotografar com um método, estou pegando exatamente, estudando, os caras que fotografam, os caras que tiram as fotos que eu acho que é ótimo. E aí eu fotografo trinta, quarenta, cinquenta fotos por dia. Eu tirei uma foto do meu filho que eu acho que eu consegui tirar do jeito que eu queria, tá? Eu foquei no olho dele, desfoquei e controlei o fundo do jeito que eu queria, e aí eu publiquei essa foto no meu Facebook, e todo mundo achou, nossa, Érico, que massa! Que foto linda! Você é um bom fotógrafo. Das duas, uma, eles perguntam, ou qual a câmera que você tem, porque eles acreditam que a foto é feita pela câmera, geralmente é assim. A segunda coisa que eles perguntam é, nossa, você é um ótimo fotógrafo, mas sabe por que eles não sabem? E tem cinquenta fotos atrás apagadas, que eu estou simplesmente fotografando por volta de trinta, quarenta, cinquenta fotos por dia, todo dia, todo dia. Hoje eu fotografei cinquenta fotos, e às vezes eu tiro uma que dá certo, e a minha técnica vai melhorando. À medida que eu comecei a fazer isso, cada vez mais eu atinjo fotos que eu estou satisfeito com elas, com menos fotos. Minha técnica está melhorando, minha habilidade está melhorando. Existe fórmula para tirar uma foto boa? Existe, existe. Se você olhar vários fotógrafos, se eles te ensinarem, existe. Quer dizer que é simples? Não. Quer dizer que é fácil? Também não. Ninguém falou que era fácil. Mas existe, existe, existe fórmula para tudo, existe técnica para tudo, para você melhorar? Existe. São mágicos? Não, não são. As minhas fotos não são. A grande pergunta que é, você está disposto a fazer o que precisa ser feito até você dar certo? E quando eu falo isso, não quer dizer simplesmente ficar repetindo a mesma coisa, o mesmo problema, até dar certo. Não, não necessariamente repetir. Então, nessa interação, toda vez que você vai e dá errado, uma pergunta que eu me faço, e essa pergunta você devia, se você puder anotar, eu pediria que você anotasse. Então, a pergunta faz uma profunda diferença para mim. toda vez que eu faço alguma coisa que dá errado, eu me pergunto, o que está faltando em mim, no Érico, cuja presença daquilo ia fazer a diferença? Então, não é simplesmente numa foto, que se eu estou fazendo uma foto, o que é que está faltando naquela foto, cuja presença vai fazer a diferença na minha próxima foto, para eu chegar no resultado que eu quero, o que está faltando nos meus vídeos de sacada? a presença, cuja presença vai fazer a diferença para eles? Como é que eu posso levar eles para um próximo passo? O que está faltando? E é exatamente isso que eu faço 100% incansavelmente nos meus negócios, nos meus vídeos que eu estou gravando de sacada, nas fotos que eu tiro, se é um hobby que eu estou fazendo agora, nas parcerias que eu prospecto. O que está faltando no meu negócio, no jeito de executar o meu negócio? O que está faltando? E essa pergunta, se você for uma pessoa que vê a possibilidade e corre atrás, corre atrás na jugular da possibilidade e depois constantemente, incansavelmente, igual um pitbull, não tem toque de retirada, igual os marinhos, os marinhos mandam o cara para a missão, não tem toque de retirada. Os caras vão lá ou vão morrer ou vão acontecer, eu não conselho você morrer exatamente não, mas é isso que eles fazem. Então não tem toque de retirada e ao mesmo tempo não é simplesmente bater a cabeça, bater a cabeça, bater a cabeça sem olhar o que está faltando. E se você não for ver o que está faltando, pede ajuda para alguém, que saiba. De repente alguém que tem um resultado, vai lá, cola na pessoa e de repente a pessoa é generosa bastante para te falar, ah, pede incansavelmente, o que é que está faltando? E uma pergunta que muita gente me faz também é, Érico, se você sabe que a maioria, se você sabe que a maioria das pessoas que vão ver esse vídeo, se a maioria das pessoas que vão fazer não vão sacar isso e vão topar, não vão vigiar, que elas vão, sei lá, vão desistir, se amar a grande maioria das pessoas que fazem qualquer coisa, isso é, gente, a grande maioria de tudo faz, assim, a grande maioria das pessoas que compram um livro e não leem um livro, a grande maioria das pessoas que, sei lá, compram um violão, nunca toca esse violão, a grande maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo não vão fazer nada com isso, vai guardar, vai simplesmente ficar um insight, sei lá, uma masturbação mental, eu não sei ao certo. mas se eu sei, eu sei disso, eu tô falando aqui na câmera falando que eu sei, se eu sei da maioria das pessoas que vão ver esse vídeo e não vão fazer nada com a informação que eles vão ter com esse vídeo, mesmo que eles achem que essa informação seja de valor, por que que eu faço vídeo? E por que que eu faço isso? Estando em todos os níveis da minha vida? E a resposta é a seguinte, eu faço isso porque se um de vocês, se um de você que tá me assistindo, fizer, se eu conseguir modificar a vida de um de vocês, se eu ficar presente, de verdade, que eu modifiquei a vida de um de vocês, eu levei pra um próximo passo, dei um insight que realmente fez a diferença, pra mim isso já vale. E é por isso que eu me assento e gravo. E agora, como é que eu vejo isso? Eu vejo isso através dos seus comentários, eu vejo aí através do seu gostei e não gostei. É assim que eu vejo. E é por isso que eu faço o que eu faço. Então, basicamente, esses vídeos são patrocinados por você, de uma forma ou de outra. E não por você que simplesmente vê e talvez não faça alguma coisa, mas por você que vê e se importa o bastante pra clicar gostei ou não gostei. Você que se importa o bastante pra deixar um comentário e falar, meu, cara, tá vendo aquele vídeo? Fez a diferença pra mim. Outro dia eu tava em Brasília, sentado tomando um café, pra variar, e vem um cara e fala assim, meu, que massa. Ele me faz identificar quem é, mas ele falou assim, cara, um dos seus vídeos me mencionou qual, fez a diferença no negócio da minha mãe. Eu falei, nossa, que massa. É por isso que eu tô sentado aqui gravando esse vídeo pra você. Essa sacada de hoje, esse vídeo é patrocinado pelo seu gostei e pelo seu não gostei, os dois funcionam. É patrocinado pelo seu comentário. É o seu comentário que me faz, eu leio os comentários e me faz fazer o que eu faço. Faço uma decisão consciente se você vai querer fazer parte da maioria. Às vezes a gente faz parte da maioria que não faz nada automaticamente, porque é o que é, a gente é se levado a ser controlado pelo seu automático, mas será que você vai querer fazer parte dessa maioria que vai persistir, persistir e desistir, ou você vai ser parte de uma minoria que vai, talvez seja sempre assim, eu não sei se eu vou conseguir mudar isso, mas é uma minoria que, cara, vê que é possível, vai na jugular, não consegue, distingue o que é que está faltando, cuja presença vai fazer a diferença e tenta de novo, deu certo ou não e continua essa interação até o sucesso. Eu aconselho você me juntar na parte da segunda grupo que luta para isso. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.